é para resolver a questão da pergunta como eu faço para acentuar para tirar os harakats quando eu tento escrever nos teclados no celular eu não consigo como por harakate de uma vez que o alfabeto aparece sem nenhum harakate, sem fatah, sem cassira é de mostrar como por fataham, cassira, doma e mais outros harakats é isso mesmo que vamos ver neste vídeo antes de eu mostrar como acentuar bem, se for acentuar alguém escrevendo a caneta aí é muito fácil, diretamente só vai clicar na letra que quer e vai por harakate na letra que quer se for no celular, isso a maioria das pessoas perguntam, tem pessoas que não sabem então antes de mostrar isso comigo, gostaria de vos dizer também que, alhamdulillah, tive falta de giz, que não chegava nem para escrever então, alguém de bom coração, alhamdulillah, patrocinou esta caixinha, esta caixinha única cor, branca, multicor, na verdade, pessoas que ajudam não acabaram então, temos aqui algumas palavras, eu escrevi assim, manuscrito, manual e estas palavras aqui, só coloquei para vos mostrar, o quão é fácil se a pessoa faz assim, manualmente, que é diferente com o teclado ou teclado de pc ou celular então, aqui para quem está versado, pode entender ler mesmo, saber que aqui, lê-se tal, lê-se tal, lê-se tal através das palavras, das consoantes não precisa ter assim, harakate mas, para quem está a começar, que depende de harakate ali pode ser problema e eu vou acentuar e vamos ler juntos vamos partir mesmo, a palavra que está aqui por cima esta palavra aqui se eu colocar, por exemplo, assim aqui, é muito fácil ler bis-mi bis-mi porque, já viu, casera, nubá, bi e, este sinal aqui, que é o sakna este sinal pode ser assim, meia lua ou mesmo, ser um pequeno círculo sobre as letras, né bis-mi, en-nome-di e, esse bis-mi, que começa com bismillahirrahmanirrahim então, agora, quero colocar todas as palavras com harakate vejam só tchau o bismi é nome de ismo, ismo, nome, não importa o quão você vê duas coisas, eu vejo aí o Alifu e vejo o Hamza, isso já falamos que isso é a mesma coisa e muitas das vezes este aqui é um que aproveita a boleia, Al-Binto, menina, rapariga, se for a gente aqui como chama, Al-Bin, Al-Bin, este é Nuno, Al-Binto, Al-Binto, Akbar, 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 este é Khaf com suco, Akbar, Mohamadu, este é sinal que ainda não aprendemos, mas daqui a pouco, Inshallah, vamos aprender, Mohamadu, Islamu, este é Lamo aqui com este Alifu aqui, Alifu al-Lamo, já aprendemos, é para puxar, né, Rufu al-Manta, La, Is, Is, né, Is, com este Khaf aqui, Islamu, aqui, Babu, Babu, aqui eu não falei, né, Akbar, maior, Akbar, maior, e Mohamadu, também nome da pessoa, inclusive o último profeta, Mohamad, salallahu alaihi wa sallam, Babu, como se fosse torta, Al-Qamaru, Al-Uwa, Al-Qamaru, Shamsi, 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 e Lua, Raju Lu, Raju Lu, Raju Lu, Raju Lu, Homem, Homem mesmo, masculino, né, Raju Lu, Mira, 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 Ramaduani, Ramaduani, né, e a última palavra, Ramaduani, é mês, e alguns levam como nome, e aqui, este Bama pertence a este Shin, aqui, Shukran, 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 Ram, esta regra não aprendemos, espero que daqui a pouco também vamos chegar nesta regra, Shukran, é uma coisa a agradecer, né, Kanimambo, obrigado, e obrigado por acompanhar até aqui, eu queria vos dizer assim, eu, para acentuar, né, para colocar harakate nas letras, usando o meu celular, é assim, aqui estou no menu do celular, eu tenho um aplicativo, consegue ver este aplicativo aqui? Este aplicativo é bom para mim, este uso também para teclado árabe, e vamos ver para adiante, vamos supor que eu estou a digitar uma coisa, por exemplo, no WhatsApp, né, vou no WhatsApp, eu quero digitar uma coisa, por exemplo, aqui, eu quero digitar uma mensagem, os teclados que eu uso também, são estes aqui, teclado de board, eu mudo, não sei se consegui ver aqui, este sinal de mapa aqui, onde eu estou a mudar aqui, aqui, é fácil mudar, teclado português árabe, português árabe, e posso pressionar aqui, gente, keyboard, né, agora, agora, eu configurei e selecionei que somente preciso ter estes aqui, e a partir deste teclado aqui, ou desta configuração, eu consigo digitar aqui, quero escrever shukran, em árabe, shukran, procuro shin, kaf, raw, e o raw é este aqui, só que shukran acrescenta-se um álifo lá em frente, ali, não apresenta nem um fatahá, nem um doma, nem nada, agora, como acentuar, bem, existe outra maneira bem fácil, que, para além da sugestão aqui, que estamos a ver aqui, né, shukran, lá, haw, lá, e por diante, para além dessa sugestão aqui, coloca aqui, não sei se conseguis ver este pontinho aqui, depois do enter, tem um pontinho aqui, se eu clico aqui, sai um pontinho e usei, é aqui onde eu busco, o fatahá, aqui, hamza, aquele hamza que adaptamos por baixo do álifo, ou qualquer outra letra, o doma, no pontinho, e seleciono aqui, no casera, ou seleciono qualquer outra coisa, esta aqui é, almadil mutassil, esta aqui é, alfumanduta, isso não aprendemos, né, vamos aprender mais tarde, esta aqui é, ya manduta, ya para puxar, e tem aqui, fatahá, e tem aqui, achadda, tem aqui, bommatá, e tem aqui, kasiratá, e tem aqui, sukun, e tem aqui, hamza, hamza, para improvisarmos numa letra, e tem mais, né, você já aprendeu, só que assim é uma forma que demora tanto, né, principalmente este teclado sugere, para além disto, a maneira mais fácil que eu faço, né, quando quero escrever algumas palavras, por exemplo, eu uso aquele aplicativo, e para mudar para aquele aplicativo tem duas formas, primeiro clica aqui no espaço, saem estas opções, posso clicar aqui, ali debaixo, aí estão a sair esticulados, e esses esticulados tem aqui, kasiratáine, bommatáine, fatahatáine, sukun, achadda, kasira, bomma, fatahá, ya manduta, e para diante, este aqui é, aquele aplicativo, para além deste aqui, eu uso, este, aracate, keyboard, este, mas clicando, está a ver aqui onde vem, aqui na parte inferior da esquerda, aqui onde vem microfone por baixo, tem um, dois, três, está a ver, aqui, aqui no cantinho, aqui, aqui, me sugerem muitas palavras aqui, muitas palavras, por exemplo, quero escrever Bismillahirrahmanirrahim, veja aqui, Bismillahirrahmanirrahim, cliquei aqui, quero escrever Shukran, posso colocar espaço, continuo, um, dois, três, Shukran, aparece tudo acentuado, isso é para facilitar, quero escrever Muhammad, eu vou escrever, aqui, está a ver, aqui onde cliquei, aqui, já está Muhammad, quero escrever, Sallallahu alayhi wa sallam, aqui, Sallallahu alayhi wa sallam, quero escrever, Jazakallahu khaira, aqui, aqui, tudo bem, tudo facilitado, acentuado, só que aqui existem palavras que não vai nos favorecer, que você quer escrever outra coisa, para nós musulmanos, alhamdulillah, você quer escrever Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, só clica aqui, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tudo aparece, você quer escrever, wa alaykum salam, você clica somente no um, dois, três, este vermelho aqui, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tudo com harakat, comece a usar e terá facilidade de responder, de clicar algumas palavras, como inalillahi wa inalillahi wa rahmatullahi tudo corretinho, você clica aqui, aqui, inalillahi wa inalillahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi e muito mais, deixe o like, compartilhe para outras pessoas que querem saber também essa facilidade de escrever, até no próximo vídeo. E aí